Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação, por isso todos os dias tem novidades quentinhas para você. E para não ficar de fora, convidamos você para se inscrever no nosso canal e divulgar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Assim seus amigos também terão acesso ao nosso conteúdo. Remédio caseiro poderoso para matar fungo nas unhas. Os fungos podem surgir tanto nas mãos quanto nos pés, embora seja mais comum nestes últimos, já que o uso de algum tipo de calçado favorece o seu desenvolvimento. As unhas dos pés tem tendência a desenvolver fungos. Muitas pessoas tem uma condição e não sabe como pode eliminar por completo. Hoje vamos ensinar um remédio conhecido como quebra-fungos, que deixará seus pés e suas mãos saudáveis e livres desses organismos. Na hora de eliminar os fungos nas unhas, é importante agir assim que os mesmos forem detectados. Se você perceber no começo, os remédios naturais podem funcionar. Use-os enquanto busca por atendimento médico e mesmo assim, consulte sempre um especialista para se certificar de ter acabado com a infecção. Quando atacadas por fungos, as unhas começam a ficar amareladas e caso não sejam tratadas imediatamente, sofrem rachaduras causando dor. Este é um problema muito desagradável, principalmente quando a pessoa expõe os pés e as mãos contaminadas na rua. Pior ainda quando o fungo já está em nível avançado. Como resolver o problema? Com a bomba exterminadora de fungos. Esta é uma receita que elimina os fungos sem piedades. Pode acreditar. Tudo porque na sua composição há poderosos antifúgicos. Ou seja, o resultado não demora a aparecer. E você vai gastar muito pouco para produzir este potente remédio. Isso porque você irá precisar somente de um ingrediente. Eu falei um único ingrediente. A água oxigenada volume 10. Isso mesmo. Só isso. Aplique com um pedaço de algodão nas unhas infectadas. E deixe agir por 3 minutos. Depois lave com bastante água e enxágue bem. Faça essa aplicação duas vezes por dia. Ou até ficar livre do problema. Se esta informação foi útil para você. Compartilhe com sua família e seus amigos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativando o sininho para receber todas as manhãs um vídeo novo. E aí E aí E aí